Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Já quero pedir para você deixar o like, seu like é muito importante, ajuda com que o conteúdo chegue para mais palmeirenses, palmeirenses novos aí que ainda não conhecem o canal. E se você é esse palmeirense novo, caiu de paraquedas aqui, novo no canal, primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro, esse é o canal Resenha ao Viver de Pés para que você se inscreva, ativa o sininho das notificações e se puder já compartilha o nosso conteúdo para chegar para mais pessoas, beleza? Então não se esqueça, deixa o like e já se inscreva no canal, tá? E já, ó, já quero pedir para você dar o seu palpite, você é bom de palpite? Eu vou dar uma moral para você no pós-jogo ao vivo aqui, só lembrando, depois aí de Palmeiras e Santos tem pós-jogo aqui, ao vivo aqui no Resenha, o canal mais resenha do YouTube, então peço para que você deixe seu palpite aqui embaixo, quero saber se você é bom de palpite, depois eu falo meu palpite para o jogo, hein? Bom, família, quero dar um recado aí do nosso parceiro do canal, a Agap Forever, quer turbinar sua televisão, não quer mais perder nenhum jogo do Verdão? Chama aqui embaixo nesse número que está na descrição do vídeo, tá? Fala lá com o Gilvan, peça o seu teste gratuito e turbina a sua TV com mais de 3 mil canais, filmes, séries e jogos do Verdão, assista já o jogo do Verdão hoje por lá, pela Agap Forever, então chama aqui embaixo, tá? Fala com o Gilvan, peça o seu teste gratuito, se você gostar e adquirir, você vai pagar um precinho legal aí falando que veio do Resenha, mas não esqueça, fala que veio por indicação do Pedro do Resenha, beleza? Bom, família, vai sair o número do Dudu aí, tá? Daqui a pouquinho, certo? Eu vou reagir aqui, a TV Palmeiras vai soltar, certo? Vamos ver aí qual será o novo número do Dudu, eu estou chutando aí o número 10, então vamos ver, estou fazendo esse react aqui, né? Do novo número do Bachola aí, vocês viram o que o Abel Ferreira fez? Já colocou o Dudu, já relacionou o Dudu, né? Para o jogo, e o Dudu precisa do número, né? Dudu precisa do número, então o Palmeiras vai soltar agora, da hora, tem um monte de gente acompanhando aí, né? Então, eu vou ser mais um que vou acompanhar, e vou passar para você que não acompanhou, ainda não sabe, tá? Então vou passar aqui em primeira mão, né? O Dudu, que o Abel está planejando dar rodagem aí para o Dudu, né? Dar uma minutagem nesse jogo contra o Santos, é um clássico importante, tá? Palmeiras que pode sim conquistar mais três pontos aí, o Santos que vem muito fragilizado, a gente sabe como que o Santos gosta de jogar, né? Apesar de o Santos ter vencido aí, se eu não me engano, acho que o Atlético Paranaense no último jogo, né? O Santos gosta de jogar saindo ali de trás, o Palmeiras tem que fazer uma pressão, uma pressão ali na frente para não deixar o Santos vir com essa bola, né? A saída de bola dos times do Fernandini já começam lá do goleiro, a gente sabe como é que é, então eu espero que o Palmeiras entre em campo hoje com o espírito do jogo do Grêmio, né? O espírito aí que venceu o Grêmio, porque o Palmeiras amassou o Grêmio no primeiro tempo, então eu espero aí que os jogadores entrem com esse espírito, tá? E o Abel, cara, o Abel é fantástico, né? Pena que não vai estar hoje na beira do campo, o Abel não vai para o jogo, né, rapaziada? Mas o Dudu provavelmente vai entrar ali no segundo tempo, né? Alguns minutos e eu espero que faça uma boa partida, né? Espero que o Palmeiras já esteja ali com o resultado tranquilo, aliás, você já comentou o seu resultado aqui embaixo? Comenta aqui, tá? Chegou até agora aí no vídeo? Comenta aqui embaixo porque é muito importante aí, eu quero saber de você, tá? O seu palpite para o jogo. Bom, antes de eu falar aqui o número do Dudu, eu já quero deixar o meu palpite para mim hoje, é Palmeiras 2, Santos 1, tá? O Santos, só lembrando aqui, o Santos que só ganhou um jogo no Allianz Parque, certo? O Santos que não ganha do Palmeiras lá no Allianz Parque, acho que fazem desde 2016, o último jogo aí que o Santos ganhou do Palmeiras, o único, né, o último e o único foi em 2016, tá? Então, rapaziada, agora eu já vou reagir aqui, ó, o... Ah, é daqui 1 minuto e 40, então aguardem aí, mano, já vai deixando o like, tá? Quero saber de você que número você acha que o Dudu vai vestir, eu já chutei aqui, eu acho que ele vai de número 10, tá? Acho que o Luiz Adriano aí vai passar a número 10 para o Dudu e provavelmente ficará com a 9, tá? É, ficará com a 9, que a 9 era do Eric Pluas na Libertadores, estava escrito com a camisa 9, né, o Eric Pluas, acho que é equatoriano, se eu não me engano, e para os outros campeonatos quem está inscrito é o Luan Silva, o Luan Silva que não vem jogando, o Luan Silva que não tem previsão de retorno, né? Então, provavelmente aí, eu acho que Dudu com a 10, tá? A não ser que seja uma outra coisa aí que a gente, né, a gente sabe como é que é o marketing aí, não sei que foi uma outra coisa inimaginável, é a 7 eu acho que não, porque o Rony, é... parece que não queria deixar a 7 com o Dudu, né? Vamos ver, vamos ver, está faltando um pouquinho aí para o Palmeiras soltar, tá, essa informação, então, só lembrando, deixa o like aqui nesse vídeo, se você ainda não acompanhou, tá, não sabe ainda o número do Dudu, eu já vou soltar para você, certo? E aí a gente vai resenhar um pouquinho sobre, é claro que número de camisa pouco importa, né, o que importa mesmo é o jogo de hoje, vale liderança para o Palmeiras, jogo importantíssimo, clássico contra o Santos, né, o Santos que não é um time bobo, o Santos que não é um time bobo, o Palmeiras tem que ficar esperto, porque o Santos vai querer vencer sim no Allianz Parque, até para subir na tabela, o Santos, se eu não me engano, se encontra na sétima posição, né, e vem fazendo aí alguns bons jogos, tá, e o Palmeiras que vem de bons jogos também, eu espero que esse ritmo continue, mesmo com o Abel fora do time, espero que o auxiliar aí, os jogadores corram, entendam, né, compreendam aí o que o auxiliar vai passar para eles, nesse jogo aí de sabadão, às quatro e meia da tarde, só lembrando, se você não tem onde assistir, tá, chama aqui embaixo na Agap Forever, parceira do canal, beleza, bom, é, começou aqui agora, tá, a TV Palmeiras aí, se você não tiver assistido ainda, certo, vamos reagir junto aqui, beleza, tá mostrando a estampa aí da camisa, né, os caras estão tirando aí, Dudu, vamos ver, é, é, não é um número só não, hein, rapaziada, não é, não é um numeral só não, hein, parece que são duas dezenas aí, né, vamos ver aqui, Dudu vai jogar com a 43, rapaziada, pelo menos é o que tá, é, o que o Palmeiras soltou aqui, né, 4 mais 3, que é igual a 7, eu achei que seria 10, né, então Dudu vai de 4 mais 3 aí, lembrando, tá, que na Libertadores, pode ir até, número 50, as inscrições vão até o número 50, então Dudu, para essa temporada, vai jogar com a camisa, 4 mais 3, camisa 43, bom, é, é um bom marketing aí, né, a gente sabe que, é, o número da camisa pouco importa, espero que ele renda aí dentro de campo, né, e que o número da camisa aí, seja o que menos, vai importar, você liga, torcedor, para número de camisa, eu, cara, para mim, eu acho que vai vender muito, hein, eu acho que vai vender muito essa camisa 43 do Bachola, tá, foi um videozinho rápido aí, né, da TV Palmeiras, 7 mil pessoas acompanhando aqui, simultaneamente, então se você, ainda não sabe, vai ficar sabendo agora, ficou sabendo pelo Resenhal Viverde, Dudu, está inscrito, com a camisa, 43, 4 mais 3, que, equivale aí, é, quer dizer aí, o número 7, é igual o número 7, a 7 do Bachola, o Palmeiras que estava, né, muita gente estava falando aí, ah, o Dudu vai com a 77, e tal, não sei o que, isso remete lá ao título dos caras, né, o Paulistinha deles lá, que eles fizeram até filme, na época lá, que eles saíram de uma fila lá, né, não ganhavam nada, e aí conquistaram, então, é, o Dudu estava entre 7, né, que era, é, muita gente estava falando, 7, 10, né, acho que pouca gente falou em 43, então, eu acho que ficou bem escolhido aí, para o marketing, eu acho que vai vender muito bem, tá, se você ficou sabendo por aqui, deixa o like, desculpa aí se eu falei alguma besteira, né, a gente às vezes, não agrada todo mundo, mas deixa o like, se inscreva no canal, tá, que é muito importante você se inscrever aqui, e compartilhar, tá, com a rapaziada aí nos grupos de WhatsApp, eu só queria falar um negócio aqui, vocês viram que o Flamengo demitiu o Rogério Senna, na madrugada, mano, vixi, tá embaçado para os caras lá, hein, cadê aquele Flamenguista que vinha mexer o saco aqui, hein, se tiver algum aí, comenta aqui embaixo, mano, quem é, quem que vocês, quem que vocês querem agora como novo técnico, rapaz, só lembrando que pode demitir uma vez só, né, pode haver uma troca só de técnico nesse Campeonato Brasileiro, então, Flamengo que já começou bem, já demitiu aí, o Rogério Senna, eu acho que ele estava fazendo um grande trabalho, poderia ter continuado aí, né, enfim, deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreva, tamo junto, e Santos, tamo junto, e avante palestra sempre!